E tamo de volta com mais Nobunaga's Ambition Awakening. Bom, galera, o negócio é o seguinte. Nós precisamos de uma... Alguma estratégia pra conseguir mais dinheiro aqui. O Becki tá descendo aqui. Eu acho que eu vou ter que lutar com ele já já. Provavelmente ele vai vir pra cá. Esse cara tá vindo pra cá, esse cara tá vindo pra cá. Eu acho que o Becki vai vir pra cá. Quanto tempo o Takahisa leva pra chegar aqui? Leva 50 dias. E pra chegar aqui, Takahisa? 30 dias. Eu acho que... Vamos vir pra cá pro meio, pra essa interseção aqui. Eu vou fazer minha última batalha com o Clão Otomo aqui. E eu vou tentar conseguir assimilar as tribos que tem aqui em volta. Pra gente conseguir... Ficar tranquilo com eles. Acho que é a única maneira que a gente tem de... De não brigar com as tribos aqui. É assimilando elas aqui. E aí, não brigar com as tribos não, né? Não precisar ficar pedindo ajuda delas o tempo inteiro, né? E desse jeito a gente consegue uma grana boa. Deixa eu ver aqui. Quem não tem suprimento? Eu vou mandar os dois embora aqui. Esses dois vão pra casa aqui. Não vou mais precisar deles. E agora é o momento que a gente tem que tomar ou o castelo do aliado do Clão Otomo aqui. O Clã Azul. Ou a gente tem que tomar as ilhas do Clã. Essas regiões aqui mais fraquinhas, né? Acredito que vai ser o nosso próximo ataque aqui. Vamos lá, sem perder tempo. Quem estiver chegando no vídeo... Like, comentário. O básico. Eu não vou mais fazer o cerco aqui, não. Eu vou vazar daqui. Eu vou vazar daqui. Eu vou vim pra essa direção aqui. O Bec vai tentar me atacar. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Ah, não tem mais inimigo. Ah! Ah! Vamos voltar, galera. Como o suprimento vai acabar... Volta com esses caras aqui. Vamos selecionar esses caras aqui. Eu não vou... Não sei se vale a pena atacar esse castelo aqui, sinceramente. Acho que é melhor voltar. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar. Vamos voltar com todo mundo aqui. Vamos voltar e vamos construir um território mais forte aqui. Eu preciso de dinheiro pra resolver o problema dos bandidos aqui. Depois eu vou resolver isso. Deixa eu ver a proposta aqui do maluco aqui. Tá, o castelo Riton Yoshi ainda... Eu não vou melhorar esse castelo agora, não. Depois eu faço isso. Esse castelo aqui, castelo Oka, ele precisa ser um castelo de defesa. Vamos ver aqui. Esse castelo precisa. Base assistente. Essa daqui. E essa daqui. Porque ele tá fraco. Ótimo. Beleza? Agora é o seguinte. Aqui a gente vai atacar. Quer dizer, aqui tem pouco soldado, né? Não tem muito o que fazer. Vamos ter que defender esse castelo aqui. Vamos retornar com esses caras aqui. Vamos embora. Esse castelo tem um líder. Tem um cara só. Vamos transferir os caras aqui. Transferir os caras de lá pra cá. Acho que os filhos do Shimazo seriam bons líderes, né? Pronto. Transfere geral pra cá. Eu queria trocar esse cara aqui, mas ele vai ter que ficar sozinho, o Yoshinisa. O Yoshinisa vai ter que governar sozinho esse lugar aqui. Eu queria colocar alguém como Lorde no lugar dele, mas não vai rolar. O Yoshinisa é bem forte, né? Beleza? Vou começar a trocar esses Lordes aqui o mais rápido possível pra gente conseguir desenvolver nossas terras aqui. Será que valeria a pena fazer diplomacia com mais de um povo? Acho que o certo é só tomar os castelos dos outros agora. Desenvolve o que dá e é isso aí. O Clã Mori tá destruindo o Clã Otomo aqui, mano. Não vai sobrar absolutamente nada dos Otomo. Nada, 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 galera. Esse cara tá vindo aqui. Esse outro tá vindo aqui em cima. Cara, o Clã Mori vai destruir o maluco, cara. Vamos vir aqui. Trade. Eu preciso vender umas paradas pra poder ter dinheiro. Vamos lá. Bom, isso aqui tá acontecendo pilhagem. Vamos colocar um outro cara pra fazer essa missão aqui. Pra ver se o cara upa de nível. Chefe, capitão. Vamos colocar esse cara aqui. Tem uns negócios aqui de rancho. Talvez seja bom pegar, não seria? Mas se eu quiser assimilar as tribos. Mas se eu quiser assimilar as tribos, quanto que custa aqui? Insufficient gold. O jogo não fala quanto de ouro precisa. Vamos vir aqui. Trade. De novo. Vamos vender comida. Como eu não tô tanto em guerra, eu já lutei bastante. Vamos ver se tem como assimilar essas tribos. Eu queria assimilar esses caras aqui. Deixa eu ver. Não tem como. Eu acho que tá muito cedo pra assimilar. Aqui. A peace tribe. Eu acho que a gente ainda não pode assimilar a tribo. Depois a gente vê isso aqui então. Mas quando eu puder assimilar, eu vou assimilar. Vamos vir aqui, rapidão. Aqui tem depósito. Aqui tem jardim. Tem que tirar esse jardim e tem que fazer com o mercado. Aqui tá faltando um cara. Eu acho que eu vou tirar os caras daqui. Vou colocar eles em outro castelo. O Takahisa tá bem poderoso. Deixa eu ver se eu tenho dinheiro ainda pra fazer mais. Mercado. Acho que aqui eu tenho. Deixa eu ver. Não, não tem. Eu preciso de dinheiro, cara. Dinheiro é muito importante. Vamos vir aqui. Faltando um cara aqui. Gunnery. Devotion. Statesman. Equestrian. Immovable. Eu acho que... Eloquência e tática. Tem uns caras aqui que são muito úteis pra gente. Até... Ultimus Devotion. Bowman. Gunnery. On the offensive. Eu acho que eu vou usar esse bigodudo aqui. Esse bigodudo aqui, ele é muito bom pra... Pra dar o bônus de ofensiva. Vamos vir aqui. Não tem ninguém pra colocar aqui no lugar do... Do Jin Shin Sai, não? Caramba. Ele é tão... Ele faz... Ele faz tudo sozinho aqui, velho. Não tem como fazer absolutamente nada. Hum... Beleza. Aqui tá o cara sozinho também. No castelo do Shimazo, eu teria como colocar várias pessoas. Mas aqui não tem... Do Takahisa não... No do Takahisa tem como. Aqui não tem. Beleza. Vamos ver o que esse castelo aqui vai virar. Hum... Ataque, marcha. Olha. Ataque. Vamos colocar um castelo de ataque aqui. Pra gerar comida. E soldados rápido aqui. Pra gente poder lançar ataques covardes aqui no nosso inimigo aqui. Foda vai ser proteger esse castelo aqui dos caras, né? Deixa eu ver como é que tá aqui. Aqui tem bastante soldado, mas não o suficiente pra invadir... Os castelos inimigos aqui. Eu não vou colocar militarização no momento. Eu vou ficar tranquilo. Não vou atacar, não vou brigar. Deixa os Otomos serem destruídos pelo Clã Mori ali. Ah lá, a confiança com o Mori chegou em 40. Hum... Reinforcement. Pronto. Hum... Selecionar um castelo pra reforçar. Eu posso pedir ajuda do Clã Mori pra poder tomar um castelo? Hum... Eu acho que não vai ser necessário, sinceramente. Hum... Ou vai? Castelo Tashiban... Não, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Tô pensando agora, não... Não precisa. Eles tão... Eles tão desesperados do Clã Otomo. O Clã Mori tá destruindo eles aos pouquinhos aqui. Já já a gente chega... Ué, o que que esse cara tá fazendo aqui? O cara tá atacando sozinho aqui, o... O Tadachi Kashimazu, esse maluco aqui. Beleza. Destruímos os bandidos aqui. Uma coisa que eu aprendi que é interessante... A gente não precisa usar os nossos soldados. Isso eu demorei pra aprender, galera. Não precisa ficar usando os nossos soldados o tempo inteiro. A gente pode pegar nossas tribos aqui... E ficar vindo tomar as terras dos outros aqui. Ficar sabotando o inimigo e tudo mais. Ó, o maluco ocupou aqui. Vou matar ele. Pronto, acabamos com o inimigo aqui. Extração. Olha quanto dinheiro a gente ganhou aqui. Por algum motivo a gente tá começando a ficar rico aqui. Eu queria muito adicionar rancho no nosso exército, mas é aquilo. Talvez não seja uma boa ideia. Tem como extrair um oficial aqui. Noritada Watanabe. Vamos extrair esse cara aqui. Vamos extrair um oficial deles aqui. O cara já tá desistindo já. Os inimigos já tão desistindo de ter que... Cuidar desse castelo aqui, que esse castelo aqui é problemático. Caraca, o clã... Olha isso aqui, velho. Olha essa bagunça aqui, galera. O clã Mori e o clã Otomo tão se destruindo aqui. O Japão vai ficar dividido. Beleza, ocupei aqui. Vamos começar a ocupar esses lugares aqui. Vamos ocupar esse lugar aqui agora. E tem tribo ali. E já já... Já já a gente invade os castelos aqui desse lado aqui, que não pode marchar. Que não pode marchar. Ou a gente vem direto aqui, hein? Acho que ir direto no clã Azo é mais interessante. Eles vão morrer mais rapidinho. Lord's Dominion. Tem alguém aqui? Tá faltando o domínio aqui? Pronto, fica com você então. Deixa eu ver um negócio aqui. Tem um exército aqui. Putz, tem um exército aqui vindo tretar. Vamos retornar aqui. Pra gente não morrer. Negócio é o seguinte, galera. Aqui diz o clã Otomo. Ah, vamos ler. Sorin. Ah, eles mudaram o nome. Ah, isso é interessante. A gente vai saber porque que o Otomo... Eles mudaram de nome. Yoshige virou Sorin Otomo e Dozetsu Tashibana. Que era o Akitsura Beki. Vamos ver. Interessante. Yoshige Otomo... Não tinha aparecido no conselho por um tempo. A saúde dele congênita... Fazia com que seus retainers se preocupassem com ele. Mas eles eventualmente aprenderiam que... Esse era o último dos problemas deles. Yoshige fazia banquetes diários no palácio. Se afogando em álcool e mulher. O clã Otomo, o clã Funai. Yoshige vai faltar de novo hoje? Senhor, ele ainda está no palácio. O quê? É... Parece que eu tenho que fazer as coisas eu mesmo. Pelos próximos dias, nem Yoshige nem Akitsura vieram ao conselho. Enquanto todo mundo estava inicialmente surpreso com a falta deles. Essa surpresa logo se tornou em um choque. Depois de ouvirem as razões. Aparentemente, Akitsura tinha convidado uma dançarina da capital para fazer banquetes. Intrigado pelo rumor, Yoshige expressou o interesse em ser convidado pelas festividades de Akitsura. Ah lá? Está me dizendo que... Eu não entendi isso aqui. Straight Laced Bore. O que seria isso? Está me dizendo que aquela chateação lá... Está me dizendo que aquele... Entendi. Está me dizendo que aquele cara chato lá... Que não aguenta ficar vendo a lua... Nem gosta de piquenique... Ou nem bebe. É um fã de dança? Ah, bom. Bom para ele. A vida não é feita para ficar lutando apenas. Estou feliz que ele percebeu isso. Para começo de conversa, essa dança é intitulada... O que seria 3 Beat Meter? Alguma coisa... As três batidas? Algo do tipo? Por que a Akitsura não está aqui? Ah, quem se importa? Comece o show. Eita, apeituda, maluco. Muito bem. Yoshige foi instantaneamente... É... Tomado pela alegria de ver a performance da dançarina. Eu peço desculpas pela minha falta de habilidade. Ah, isso... Isso não poderia ser mais mentira. Quer dizer... Isso não é verdade. Eu não esperaria menos de uma dançarina da capital. Incrível. Mas... Isso é tudo? Não tem mais danças? Ah, quem se importa? Tragam as bebidas. Posso beber também? Ah, Akitsura! Estou finalmente agraciado com sua presença. Tem um assunto que precisamos discutir com você. Akitsura, então, falou para ele... Criticando o comportamento que ele estava tendo. Como resultado, Yoshige... Votou... É... Jurou... Praticar... Praticar castidade? A dança da performer... A dança que a mulher performou no dia ainda é conhecida como... O dia da dança Tsurusaki. No próximo dia, o clã Otomo no Palácio Funai. Akitsura, para provar que eu mudei minhas maneiras... Eu pretendo entrar no sacerdócio. Meu nome desde diante será Sori. O que acha? Ah... Milord, de fato ouviu meu conselho. Mas essa cooperação vai acabar logo. Eu só posso esperar que a decisão dele... Não traga mais catástrofes no futuro. Eu preciso garantir que não faça. Oh, louco! Akitsura, então, decidiu se juntar em Yoshige... E entrou para o sacerdócio. E os dois mudaram de nome. E o nome de Akitsura se tornou Dozetsu. O nome significa ficar em um lugar até a neve na estrada desaparecer. E é dito que isso representa o espírito de cavaleiro dele. Caramba, velho! Então, os dois se converteram. Um porque era cachaceiro. E o outro se... O outro se converteu porque queria ajudar o amigo a se manter no caminho da... Da retidão, né? Legal. Legal, legal. Entendi. Interessante. Interessante, galera. Esse castelo, logo, logo vai ter gente para defender ele caso alguém invente de invadir, né? Será que eu conseguiria fazer Covert Ops aqui nessa região aqui? Tipo, extrair rumor. Fazer o cara trair o castelo. Eu acho que seria interessante. Eu vou correr desse maluco aqui para não perder as tribos. O clã Mori está dando uma surra no clã Otomo aqui. Mas o clã Otomo logo, logo vai expulsar o clã Mori. E eu não vou conseguir me desenvolver tão rápido quanto eu esperava. Ih, o cara falhou na extração. Beleza. Clã Miyoshi. O vice-rei do Japão. Isso aqui é interessante. Vamos dar uma olhada. Tem a ver com a morte do cara lá. Do sogo. Daquele ogro. Nagayoshi Miyoshi, que começou como um retainer em Hosokawa. Conseguiu superar seu lorde e se estabelecer na capital. Um clã que superou até mesmo o Shogun. Ele era conhecido por alguns ocidentais como o vice-rei do Japão. Caramba. O irmão mais jovem que ajudava Nagayoshi. O demônio feroz, Kazumaza, Sogo e o mestre do chá. Jikyu Miyoshi. Já tinham morrido. Ah. Os caras que morreram antes dele, né? Que ele amaldiçoou lá. Fuyo Iazo Atagi. O irmão que sobrou. E comandante da marinha Setouchi. Foi oposição aos retainers de Nagayoshi. Hisahide Matsunaga. Ah, o Matsunaga é o cara que supostamente jogou praga no maluco lá. Ninguém poderia ter previsto que Fuyo Iazo seria chamado por Nagayoshi. E seria obrigado a cometer sepulco pelo seu próprio irmão. Caramba. Isso foi certo, Hisahide. Meus irmãos todos se foram. Só quem sobrou pra me ajudar é você. Sua resolução é louvável, Milord. Não tem mais ninguém pra desafiar a sua herança. Sua família pode descansar. Meu herdeiro, Yoshitsugu. Será que ele tem o que é necessário para manter o clã Miyoshi? Por favor, não se preocupe. Eu vou apoiá-lo. Da maneira que eu puder. Caramba, que cara escroto, velho. Seguindo a morte de seu próprio filho, Yoshioki, Nagayoshi adotou Kazumasa Sogo, o filho de Kazumasa Sogo, Yoshitsugu, e declarou ele sucessor. Nagayoshi e Hisahide colocaram Fuzo Iazo. Caraca. Mataram Fuzo Iazo pra que ele não pudesse ameaçar o jovem Yoshitsugu. Eu não aguento mais esse mundo. Eu não vou ficar mais tempo nesse mundo. Se Yoshitsugu se provar em capaz de proteger Awa e a capital, você deve liderar o clã Miyoshi. Qual o significado dessas coisas? O seu servo leal, Hisahide, não é nada sem você. Milord, o jovem Lord Yoshitsugu será um ótimo líder. Ele está sendo até agora. Não, eu sei que meu corpo vai falhar. Agora diga-me, Hisahide. Essa nação foi realmente minha? Sem dúvida em minha mente, Lord Nagayoshi. Você foi o rei deste país. Eu fui? Obrigado. Eu tenho sido um fardo, não tenho, Hisahide. Tendo usado o Shogun para conseguir autoridade em todas as regiões cercando a capital, antes mesmo de Nobunaga, talvez Nagayoshi realmente tenha sido o primeiro homem a governar o país inteiro. No entanto, com seu irmão mais jovem e filho mortos, ele estava sozinho no fim. Lord Nagayoshi, você foi o único digno de minha lealdade. E agora que você morreu, o que sobrou para mim? Será que Yoshitsugu será capaz? Se ele for, você precisa liderar o clã Miyoshi. Se ele não for capaz, no caso. Se Yoshitsugu se provar incapaz, você deve liderar o clã Miyoshi. Ótimo, ótimo. Esse mundo pode precisar de mim no centro do palco. Maluco? Esse cara só acendeu... Ele só acendeu politicamente com a morte de alguém, cara. Que maluco... Que maluco triste, tá ligado? Não é... Isso não é legal, cara. Esse tipo de personagem não é o tipo de personagem que eu gosto. Vamos vir aqui com essa tribo? Vamos dominar essa região aqui do clã Otomo. Vamos tomar essa região aqui. Só para começar a sabotar o inimigo, né? Começar a sabotar ele em todos os lados. Boa, desenvolvemos um lugar aqui. O clã Mori tá apanhando por esse exército aqui. Mas o clã Otomo logo logo vai perder essas batalhas aqui em cima. Empregar? Tem alguém que quer ser empregado aqui da gente. Vamos aceitar. Vamos colocar o cara pra trabalhar aqui pra empregar os outros. Já já eu vou ter soldado o suficiente pra defender essa cidade aqui se precisar. O foda é comida, né? 9 mil soldados aqui. Olha isso aqui, cara. Eu tenho 9 mil soldados nessa região aqui. Soldado para um cacete doido. Soldado pra caramba, mano. Muito soldado, cara. Soldado pra careca. Aqui acho que já daria pra invadir ou essa ilha aqui ou o clã Azul. Acho que seria bom invadir o clã Azul. Não sei se eu preparo uma militarização aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Covert. Eu não tenho grana. Dinheiro é um problema, né? Vamos vir aqui na política? Eu vou tentar... Eu vou tentar acabar com esse problema de dinheiro aqui. De alguma maneira aqui. Vamos vir aqui em política. Comércio. Easy commerce. Será que isso aqui aumenta a quantidade de dinheiro? Eu acho que o easy commerce ajuda. Vamos tentar melhorar isso aqui. Infraestrutura de defesa, eu não tô nem aí. Mais comida. Eu vou ficar sem grana. Pera, eu vou ganhar mais. Ah, eu vou ganhar mais. Eu vou ganhar mais 170... Pera aí. Aqui eu vou ficar negativo. Aqui eu vou ganhar mais. Vamos lá. Conservador. Tem que upar. Eu tenho que upar os meus lords aqui, não é? Vamos colocar o filho aqui. Ah, tem que colocar mais um. Vamos colocar um. Tem que colocar três. Caramba, tem que colocar três lords aqui pra fazer essa pesquisa aqui. Vamos lá. A gente vai ganhar mais dinheiro com isso. Mais comércio. Ahn, deixa eu vender supplies aqui. Só pra gente fazer uma grana. Comida não é um problema pra gente, tá? O problema é dinheiro. Ahn. Ah, o cara tá puto, ó. Caramba, invadir esse lugar é difícil, hein? Vamos vazar. Não vale a pena ficar aqui. Não vale a pena invadir esse lugar aqui. Vale a pena se preparar pra invadir o castelo do clã Azo. Ó, os Otomo tão tudo louco aqui lutando. Eu acho que essa seria a oportunidade perfeita de atacar os caras aqui em cima. Doze mil. Tem soldado suficiente aqui. Acho que já tem soldado suficiente aqui. Vamos lá. Militarização. Militarizar todos os castelos não é uma boa ideia. Ahn, deixa eu ver aqui. Os castelos daqui é uma boa ideia. Os de trás aqui. Não é uma boa ideia militarizar os daqui da frente. Esse daqui eu não vou usar, não. Esses daqui precisam se desenvolver. Mas os de trás eu vou usar pra invadir aquele cara ali. Seis mil. Cinco mil aqui. Doze mil aqui. Cinco mil aqui. Cara, eu tô com muito dinheiro, galera. Quer dizer, eu tô com muita comida pra fornecer soldados, né? Vamos lá. Vamos tomar aquele castelo ali de uma vez. E destruir os aliados do clã Otomo. Esse cara vai me matar ou não? Eu espero que esse cara... Ai, voltou. Voltou, beleza. O cara foi embora. Quantos castelos faltam? Faltam dezessete. Nosso clã controla a onze. Deixa eu ver uma parada aqui, talvez eu tenha que lutar com clamor e depois, né? Doze, treze. Quatorze. Quinze. Quais? Faltam dezessete? Quais? Deixa eu ver. Ah, tá. Eu tô viajando. Eu preciso tomar ali em cima também, ó. Eu preciso tomar o castelo de lá de cima. Caramba, cara. Eu preciso tomar aquele castelo lá naquela ilhazinha isolada. Eu ia querer vassalar. Eu não ia querer tomar todos os castelos pra mim. Eu ia só vassalar. Vamos acelerar a militarização aqui do Japão. Ah, do Japão. Olha. Esse cara vai servir a gente. Beleza, um chefe. Deixa eu ver se esse cara é bom. Não tem como colocar ele pra trabalhar em lugar nenhum. Deixa eu ver aqui. Se ele pode trabalhar nesse castelo aqui. Não tem como. Olha. Se torna governador... Ah, ele é um líder de infantaria, é? Então vamos fazer o seguinte. Vamos trocar o exército do Shimazu Takahisa. Porque já tá todo mundo... Lá já tá todo mundo... É... Já tá todo mundo... É... Mais ou menos no nível bom, né? Vamos lá. Vamos colocar uns caras aqui que tem um bônus. Maneiro. Vamos substituir os filhos dele aqui. Self-defense. O que que self-defense faz, hein? E... Aumenta a defesa... Quando a unidade é do clã. Não entendi. Tática e eloquência. Vamos colocar uns caras aqui. Mesmo que isso enfraqueça o Shimazu Takahisa... Só pra gente upar os bonecos aqui. Pera, o bigodudo fica. Esse bigodudo aqui. Esse filho aqui vem pra cá. Vamos ver aqui. Devotion. Isso é ruim. Self-defense. Isso é bom. Esse aqui é o cara novo. Vamos colocar ele. Que aí ele vai ganhando pontos. A gente enfraqueceu o Takahisa bastante aqui. Mas tudo bem. Deixa eu ver. Esse cara é o líder samurai. Ah, esse cara tava aqui, porra. Era o filho. Deixa eu ver aqui. Reputation e Bowman. Vamos colocar uns caras fracos aqui. Só pra gente poder lutar. Feitando os malucos que... Precisa morrer aqui. Deixa eu ver. Eu vou dividir os filhos do Shimazu... Em algumas províncias aqui. Aqui eu não vou precisar. Mas aqui eu vou... Aqui no... Nesse... Nesse castelo aqui eu acho que vou precisar. Vamos colocar os filhos dele aqui. A gente tem que lembrar de fazer isso de tempos em tempos... Pra poder upar os nossos personagens. Senão a gente não consegue fazer um exército poderoso. Depois eu vou upando o... O Takahisa. E ele vai ganhando Gunnery. E aí ele vai ficando poderoso. Mas por enquanto não rola. Deixa eu ver. Construção civil. E... Esse cara seria bom sendo líder de um castelo. Esse cara aqui. Deixa eu ver se aqui dá pra colocar alguém aqui. Acho que aqui não precisa colocar mais ninguém. Ah, aqui tem um filho dele sozinho, né? Deixa eu ver. Não, não tem ninguém aqui. Aqui já já vai ter comida pra gente marchar. Fora isso... Fora isso... Mais ninguém. Só digo que a gente enfraqueceu bastante o cara, né? Deixa eu ver. Rumor. Cara, será que não vale a pena fazer isso aqui? Ou será que não vale a pena pegar uns cavalinhos aqui? Precisa de dois mil. Precisa de dois mil. Caramba, doido. Deixa eu ver se eu vendo... Vendo as paradas aqui. Não posso vender. Droga. Eu vou juntar dois mil então e eu vou pegar o negócio ali. Quando eu tiver... Ou eu faço isso aqui, ó. Eu vim aqui. Covert Ops. Rumor. Incitar. Seria legal destruir, né? Arrasar, destruir. Depois eu vejo isso. Vamos vir aqui rapidão. Vamos tirar todos os jardins que tem aqui. Porque essa merda não serve pra nada. Tirar esse jardim daqui. Colocar o mercado. Aqui se dá pra fazer a mesma coisa. Deixa eu ver. Pronto. Beleza. Colocar dois mercados aqui. Eu espero que com essa... Esse ataque que o clã Otomo sofreu. A gente não seja... Prejudicado. Eles vão ficar atrasados. E a gente vai poder atacar eles. Só tem dois meses de aliança com o clã Mori. Deixa eu ver se dá pra reforçar a aliança com eles. Talvez dá pra mandar alguém. O Daimyo... Não. Eu vou mandar... Eu vou mandar esse cara aqui. Eu vou ficar sem grana. Acho que não tem problema, vai. Eu não vou ficar fazendo aliança com o clã Mori, não. Deixa pra lá. Tipo assim... Foi bom ter uma aliança com eles aqui. Mas quando eu tiver dinheiro... Dois meses. Quando eu tiver dinheiro... A gente vê. Ah, aumentou em 200 a grana. Aumentou em 200 aqui. Não é tão ruim assim. Acho que dá pra fazer... Dá pra fazer mais a aliança com os caras aqui, não dá? Deixa eu ver uns Lordes aqui. Esse cara vai ganhar mais 8. Eu vou botar ele que ele tá... Não, ele tá fazendo outras paradas. Deixa eu ver aqui. Tem que ser um cara que consiga... Yoshihisa. Vamos ver. Não, eu não vou fazer. Não vou fazer. Sabe por que eu não vou fazer? Eu vou ficar sem grana e eu preciso destruir meus inimigos o mais rápido possível aqui. Aqui já tá pronto pra marchar. Já já vai tá pronto pra marchar. Talvez eu até gaste uma grana pra fazer Cobrit Ops. Mas vamos lá. Quando terminar o processo aqui de marcha de geral... Aqui tá faltando pouco. Aqui tá faltando um pouquinho. Dez dias. Dez dias. Nove dias. Acho que eu já vou botar pra marchar já, né? Vamos lá. Deixa eu ver um negócio aqui. Quais castelos podem... Esse cara não marcha. Cancela. Esse cara vai. Esses caras aqui vão... Esses caras aqui eu não sei. Não vai. Cancela. Aqui vai. Aqui vai. Aqui vai. Esse cara vai. O Takahisa pode até ir. Já pode ir agora, né? Vamos confirmar. Vamos lá. Vamos destruir todo mundo naquele castelo ali. Eu espero que o clã Otomo não atrapalhe. Espero que não venha ninguém do clã Otomo atrapalhar a gente. Aqui tá terminando de fazer dinheiro, não é? Beleza. A gente vai chegar lá rapidinho. Vamos lá. Acelera um pouquinho. O mensageiro do clã Azul pediu paz? Não. Chega. Você... Causou problema demais a gente. Ah lá, os caras falando do clã Oda. Eles vão querer fazer cerco, né? Beleza. Nossa aliança com o clã Mori vai acabar. Não tem problema. Ah, tem um cara com 13 mil soldados vindo aqui. Ele tá retomando o que é dele, né? Vem pra cá. Eu vou tomar toda a cidade do inimigo aqui. Pra ele não ter vantagem nenhuma durante o cerco. Eu tenho poucos soldados aqui. Vem aqui você. Ah, não tem como vir pra cá não? Caramba. Takahiza vem pra cá. Você vem pra cá. Deixa eu ver se alguém vai me atacar. Acho que ninguém vai me atacar aqui não. Tem um cara ali. Tem um cara tecnicamente ocupando. Várias terras aqui nossas aqui. Eu acho que são terras dele, né? Com serem terras dele, não tem como... Isso não vai causar problema pra gente não, eu acho. Talvez eu deva marchar pra lá com um pequeno grupo, mas depois eu vejo isso. Extrair? Acho que não, hein? Vamos ver. Quantos soldados tem aqui pra fazer o cerco? Tem mais soldados do nosso lado do que do lado dele. Tem oito unidades lá. Eu acho que dá pra ganhar isso aqui, hein? Vamos lá, vamos salvar. Vamos tentar. Se a gente fracassar aqui... Se a gente fracassar aqui é porque eu não sei fazer cerco. Ou a gente pode vir pra cá. Vamos pra cá. Bom, eu vou cercar de todos os lados. É a melhor coisa que a gente vai fazer aqui. A melhor coisa que a gente pode fazer aqui é cercar o inimigo de todos os lados. Porque senão a gente tá fudido. Vem você pra cá. Pera aí, esse velho aqui tá... Agora dá pra fazer o cerco, ó. Vamos fazer. Agora dá pra fazer. Tranquilo. Vamos lá. Aí, vamos lá. Só pra vocês saberem... Ah lá, tem objetivos aqui. Ok. Só pra vocês saberem, eu... Derrote Soukai, Shikataka Joe. Se eu derrotar esses caras aqui... Shikataka Joe... Eles se rendem. Soukai... Deixa eu ver. Soukai, Shikamoto... Shikamoto... Se eu derrotar esses caras marcados, eles se rendem. Só pra vocês saberem, eu refiz aqui. Tirei umas unidades fracas aqui. Eu dei início à batalha aqui de novo. Porque tem uma ou outra unidade que não presta aqui. Essas tribos aqui... São horrorosas, tá? Só... Só falando assim, cara. Essas tribos são horrorosas. Não dá pra jogar com elas direito. Ah... Aqui em cima eu não quero lutar, na moral. É... Aqui aumenta a defesa dos aliados que estão aqui. Eu preciso destruir essa Watchtower aqui. Eu destruí isso aqui. Vamos lá. Esse cara aqui vem cá pra baixo. Esse maluco aqui com 9 mil pode vir pra cá. Esse que pode vir pra cá. Vamos lá. O Jin Shin Sai pode vir pra cá. Esse cara aqui tem cavalinhos. Eu acho que tá na hora da gente dar uns upgrades, né? Fazer uma cavalaria. Ao invés de defender apenas de mosquete. Não que mosquete sejam ruins, né? Mas... Ampliar o nosso escopo de ação é maneiro. Melhorar a quantidade de soldados que a gente pode ter. Vem cá pra cá. Vem cá pra cá. Derrotar esses carinhas com marquinha laranja. Faz eles fugirem e a gente ganha a batalha. Vamos acabar com o maluco aqui. Pinsamos ele. Mete o tiro. Matou 700 caras aqui. Boa, derrotamos um cara aqui. Um dos inimigos da missão foi derrotado. Ué, completou? Ah, completou um só. Agora quebra essa Watchtower aqui. Eu posso usar um ou outro cara aqui pra quebrar as paradas, mas é aquilo. São tribos, né? É melhor não usar. É melhor ficar parado no canto. É melhor essas tribos não se envolverem no combate. Enquanto a gente quebra essa torre aqui. Eu posso nos perseguir. Eu acho que eu vou dar uma descansada agora Com o O Shimazo E o outro maluco aqui Ou eu venho direto pra cá, hein Foda que fica Vamos dar uma descansada aqui É melhor Ir direto ali pra cima não é inteligente O que que esse cara tá vindo pra cá, hein Vamos deixar ele aqui Mas eu tinha tirado as ordens dele, né Eu tinha desativado as ordens dele aqui Vamos vir aqui Vamos vir pra cá Eu acho que dá pra chegar aqui desse lado aqui Caramba, a gente tá apanhando, hein Ó, esse cara aqui vai morrendo Quebramos aqui Ó, o Takahisa quase matou esse cara aqui com mosquete É muito foda, cara O cara dá um tiro de mosquete O maluco toma 700 de dano na fuça Eu acho que tem Colocar mais mosquete do que o necessário Só se a gente quiser fazer Um exército full mosquete Caramba, olha o dano Capturamos mais um Capturamos um aleatório aqui Destruímos aqui Por enquanto tá indo tudo bem aqui nesse cerco, hein Agora falta capturar duas unidades A desse cara aqui E a daqui do meio Como a gente vai fazer isso? Eu não sei Boa Esse daqui tá bom Não, burro Sai daqui Vem pra cá você Esse cara aqui Ah, deu confusão no cara Aquela frigo ali já era Esse cara aqui em cima já era Tomou confusão, vai morrer Esse cara vai morrer Foi pinçado, já era Tomou confusão Aqui o Takahisa matou mais um Capturamos mais um Falta capturar o O cara da quest ali O O vovôzinho deles ali Só falta mais um Pouco de inimigos aqui Falta capturar aquele cara lá de cima Beleza Ataca aqui Perfeito Pode capturar esse merda aqui Vamos destruir aqui E a gente vai invadir aos pouquinhos Boa, capturamos mais um Vamos queimar o portão Talvez não seja necessário Destruir tudo Mas queimar o portão É necessário Ih, pinçou, maluco Esse cara vai morrer Boa, destruiu um inimigo Acabou Acabou, maluco Pronto Vamos queimar o portão aqui Vamos atacar esse maluco aqui Agora eu posso usar as tribos aqui Pra bater nele Acho que acabou Vamos vir pra cá Vamos lutar com aquele maluco ali Vamos capturar o castelo do cara Ih, botou um cara pra recuar aqui Não é muito bom trazer essas tribos aqui, galera É ter É burrice trazer essas tribos aqui Eles têm dificuldade de lutar Eles não dão dano Eles são mais fracos Vamos capturar o maluco aqui Vai acabar Ó, o cara confundiu o geral aqui É um desgraçado, né Vamos bater nele Destruir essa... Esse portão aqui não vai rolar Mas talvez dê pra matar esse maluco aqui Se ele perder, acaba a batalha Vem pra cá você Tá cercado aqui Vai morrer Eu acho que a gente capturou o cara Vamos ver Esse cara vai apanhar muito pra gente Boa Esse clã é meu Esse castelo é meu Acabou Capturamos o velho O velho careca broxa Vencemos Capturamos os três Não acabou a quest, não? Não era pra acabar agora, não? Tá bom, doido Já entendi que é pra ocupar a cidade dela Não era pra acabar? Não eram condições de vitória? Ah Acho que era sem perder nenhuma unidade, não é? Provavelmente GG Acho que era sem perder nenhuma unidade Como a gente perdeu umas unidades, não contou Ok Mas a gente capturou todo mundo que podia Caramba, doido Os cercos em Shogun Podiam ser assim, né? GG Acabamos com o plano azul Aniquilado Ah, pegamos os suprimentos deles aqui O que a gente faz com os oficiais inimigos? Olha só, galera Vamos fazer o seguinte Vamos tentar empregar todo mundo Os que a gente não conseguir A gente vai matar Esse era o Lorde? Esse era só um capitão Mata Pronto Olha só Objetivo Podemos retornar? Não O que acontece? Temos suprimentos pra caramba, né? 41 dias com esse filho aqui Proposal Castelo Agatha Ah, o Castelo Agatha Precisa ser defendido agora Que o clã Otomo Pode nos invadir, né? Não, não vou fazer isso, não Aqui tem 13 mil Eu vou manter as coisas do jeito que elas estão Vamos fazer o seguinte Esses caras aqui voltam Porque tem pouco suprimento Essas tribos aqui Talvez seja bom vir pra cá Vamos arrasar o Castelo Hinoe Arrasar tudo Olha o dinheiro que a gente ganhou Com essa batalha aqui Tomando esse castelo aqui Essas tribos aqui Fraquinhas É melhor voltar, né? Esse cara aqui volta Deixa eu pensar aqui, doido Esse maluco aqui vem pra cá Vai levar um tempinho Esse cara aqui Vem pra cá também Acho que eu vou voltar com esses caras aqui Vão vir embora O negócio é o seguinte O Shimazo Takahisa Mais os outros dois caras aqui É melhor marchar pra cima do inimigo, né? Ou volta Deixa eu pensar Nossa, não vai conseguir chegar Ah, vai embora geral, né? É melhor voltar Esse aqui volta Esse aqui volta Eu vou voltar Eu tô tranquilo Vamos lutar com menos soldados aqui Pega esses caras aqui Vem pra cá Vem pra cá A gente tá tranquilo aqui Esse castelo aqui tem que ser nosso 10 mil Esses caras não tem como marchar por aqui O Kimi é esquisito Eles deveriam poder marchar por aqui Vamos lá Esse samurai aqui Esse velho aqui Esse velho aqui Seria um bom líder Não seria? Ele é bom em covert Ahn Vamos colocar esse velho aqui Ahn Vamos colocar uns caras aqui Esses caras aqui são bons Pra fazer plot Eu vou fazer esse aqui Um castelo de covert Se eu conseguir achar Líderes pra fazer isso Vou colocar os ex-líderes daqui Nessa região aqui Tem lugar que já tá desenvolvido Mas tem lugar que não tá Esses outros lugares já estão desenvolvidos Eu acho que não precisa de mais gente não Ou precisa desenvolver Putz Tem lugar aqui Ah, aqui não precisa Aqui não precisa Tem um templo aqui, ó Caramba, olha o dinheiro, cara Olha quanto dinheiro a gente tá ganhando por turno Estamos ricos aqui Esses caras vão pra onde? Quando é que o clã Mori Vai fazer mais um ataque Contra nossos inimigos aqui? Ahn Deixa eu ver aqui Town Facility Caramba, olha isso doido Esse castelo é tipo Muito, muito, muito poderoso Ahn Vamos fazer mercado aqui Vamos fazer dinheiro aqui Nesse castelo aqui Embora ele esteja na divisa Com outros territórios aqui Eu prefiro fazer castelo pra ele Eu acho que eu não vou ser atacado aqui Eu sou for atacado aqui Eu consigo me defender Eu espero Caramba, eu tô rico, galera Eu voltei a ficar rico Vamos vir aqui nas políticas Temple Donation Esse Rock Spring Therapy É muito útil A gente consegue se curar Conforme o tempo Vamos pegar Bodyguard Formation Beleza Acho que são os únicos que valem a pena, né? Small Supply Dias de provisão Não Beleza Eu peguei só o suficiente Só pra gente ter É Recuperar O nosso exército, né? Hum Vamos vender aqui Um Um negócio aqui Conselho de oficiais Vamos vir aqui em Honor Vamos ver se dá pra dar Bestow aqui Dá Vamos dar Bestow Não, eu preciso ver outro cara Pera aí Esse cara aqui Eu preciso Eu preciso ser amigo Desses caras aqui De nível baixo Pra eles poderem me respeitar, né? Eu preciso dar Eu preciso dar bônus pra eles Ah lá E Risa Shimiza Meu filho Beleza Ahn Ok A gente agora vai ganhar Umas paradas boas aqui Porque a gente vai recuperar A vida dos soldados Bem mais rápido Vamos fazer o seguinte aqui, ó O castelo Rinoe Vamos fazer Coverage Ops aqui Arrasar Incitar Seria interessante Incitar Pra aleijar A capacidade deles aqui De Se organizar, né? Vamos fazer tudo aqui Ahn Tem uns velhos Esse velho aqui Tem chance baixa De conseguir Esse aqui Tem 50% De chance De conseguir O Jin Shin Sai Tem 50 Vamos tentar 50% de chance É bom Mas ainda assim Eu precisaria Colocar pessoas Nesse castelo aqui Que tivessem bônus Com De covert ops, né? Deixa eu vir aqui Precisaria de uns caras Aqui Que tem bônus De covert ops Aí eu vou ter que ver Isso depois Vou colocar o velho Como o líder De todos esses dominions Aqui Eu acho que esse clã Não tem muita gente Com esses bônus De covert ops De agente De agente secreto Essas paradas Se tiver A gente consegue Matar todo mundo Mas acho que eles Não tem não A missão do cara De arrasar Falhou Aí é poda, hein? Esses caras Que ficam pedindo Pra fazer essas missões Às vezes eles são Horrorosos Eles não conseguem Fazer não Morradaria Morradaria Vai rolar aqui A gente tá ganhando Aqui O Beck Tá vindo aqui Ah, Dozetsu Ele mudou o nome A trégua com clamor Acabou Temos que ficar Vigilantes Ok Reconstruir castelo É uma boa Faz aí, velho Reconstruir Gunnery Tower Empregar Vamos empregar Os outros Deixa eu ver Deixa eu ver se eu vou Precisar de mais Soldados aqui Talvez as tribos O Takahisa Tá se recuperando Em casa Daria pra fazer uns ataques Aqui bonitinho Talvez não seja uma ideia Inteligente no momento Mas daria Mas daria Mas daria Vamos ver aqui Ocupa aqui Ocupa essas regiões Aqui dos caras Aqui Começar a sabotar Tudo que os caras Tem aqui Foi muito bom A gente ter capturado Um castelo desenvolvido Beleza Derrotamos a unidade Do cara Tem um cara aqui Esperando pra poder Passar, né? Vamos sair daqui Com esse cara aqui Vamos vir pra cá Esse cara tem 97 de dano Esse cara Ih, esses caras Vão me cercar, velho Vamos selecionar geral Vamos fugir Será que eu teria como Lutar com esses caras aqui? Nossa força é quase Parecida com a dos caras Hum, a gente apanharia, cara Espera, esse cara Não consegue andar, não? Caramba, agora Eu tô em dúvida Será que vale a pena Ir embora daqui? Ou será que vale a pena Ficar tretando ali Naquela beirada ali? O cara parece Que ele não consegue ir embora Agora que eu tô vendo Recurou pra cá Geral Vamos ver o negócio Aqui primeiro Ah, o cara Não consegue andar aqui Não, jogo Recua, né? Recua, né? Recua geral aqui Recua geral aqui Recua geral aqui Que a gente vai ter que brigar Aqui tinha muita gente Vai precisar do exército Do Shimazo Takahisa Pra brigar aqui Enquanto isso A gente destrói os aliados Do clã Otomo Aos pouquinhos E eles não conseguem Se reerguer nem ferrando Vamos empregar um cara Ah, aqui os caras Tão matando a gente Não estamos conseguindo Passar pela água Beleza, o cara perdeu Aqui Ah, o cara quer servir Meu clã Olha Você não tem 16 anos Cara Tá escrito que ele tem 16 anos Mas ele não tem Ah O que? Training officer? O que que ele quer? Ele quer oferecer Alguma coisa pra mim Em troca de um domínio Ele quer ser o líder De azo Pera Ele quer ser um líder Aonde? Ah Ele vai gostar Aqui Ele quer ser um líder Aqui Tá Tá bom Vamos lá Vamos botar 10 anos Vamos botar 20 anos Vai Conseguimos negociar Bastante Beleza Vai lá 26 caras Aqui Não tem como Lutar com esses caras Aqui Tem que vazar Beleza Eles foram embora Também Incitamos uma revolta No carcelo deles Prejudicamos eles O negócio é o seguinte Cara Pra ter mais dinheiro Agora Só dando upgrade Nas cidadezinhas Aqui dentro Trading Irrigation Desse jeito A gente consegue Aumentar o campo De grana Que a gente vai ter Cavalaria Sendo muito sincero Eu não queria Ter cavalo Aqui Estábulo Mas talvez Eu faça Talvez Mas vamos dar Um upgrade Na nossa Província principal Aqui primeiro Aqui talvez Seja um bom lugar Pra dominar Mas eu vou começar Por essas ilhazinhas Depois Os caras vão ter Que tomar As cidades Aqui Os lugares Aqui Que estão Tudo Cheio De revolta Agora Eu poderia Bater Esse maluco Aqui Enquanto Ele está Isso Seria Interessante Não Seria Deixa eu Ver Aqui Não temos Soldado Suficiente Pra matar O cara E se a gente Mandar aqui Junto com ele As tribos Aqui Vamos lá É uma força Parecida com a dele Dá pra lutar Dá pra lutar A Peace Tribe Não precisa Vamos esperar A gente está Indo bem Aqui Vamos Vão Vim Vim aqui Covert Eu queria Muito Muito Pegar Alguém Daqui Mas vamos Arrasar Essa região Aqui Caramba A gente tem Uma dificuldade De conseguir Cara Por causa Por causa Da inteligência O nosso clã Não tem Inteligência Pra poder Fazer Covert Ops Esse cara Tá reprimindo Eu não vou Deixar ele reprimir Não Maluco Você não consegue Você consegue lutar Aqui Eu acho que esse cara Não consegue lutar Aqui Mas vamos ver O velho Saiu aqui Eles não querem Entregar a região Ali não Pro inimigo Ok Beleza O cara nem Tá apanhando Doido Nossa Que ideia Mais estúpida Essa daqui De vir pra cima Do cara O cara nem Tá apanhando Lord Dominion Falta Colocar Alguém Aqui Vou colocar O Lord Como Como líder Aqui Ou eu coloco Esse maluco Aqui Ele tá No exército Do Takahisa Tá vai Tu mesmo Ok Esse cara Consegue brigar Com esse cara Aqui Esse velho É meio Louco As forças São parecidas Daria pra Derrotar Esse cara Mas esse velho É meio Louco Era pro Esse velho Estar aqui Dentro Ele decidiu Ir pra cima Caramba Não poder Controlar Esses caras Quando eles Ficam putos De raiva É meio Difícil Eita O cara Morreu Em batalha A gente Não devia Ter ido Pra batalha Desse jeito Esses caras Tão morrendo Tudo em batalha Ok Tá bom Depois a gente Vem aqui Conquistar Esse castelo Esses caras São bem Fortes Ó O cara Tá morrendo Aqui O cara Tá perdendo 311 Por porrada Vamos reforçar Aqui Eu acho Que dá Pra derrotar Aqui Vamos lá Tá quase Boa Caramba Eles tão Ganhando a gente A gente ainda Olha isso Beleza Eles tão morrendo Pra falta de comida A gente tá ganhando Aqui A A Peace tribe Vamos ver Aqui Cara Não precisa Sinceramente Depois Pra ele Já 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 A gente Marcha Com os caras Aqui Acaba Destruindo O que Restou Daquelas Ilhazinhas Ali Vamos Vamos colocar Vamos colocar Vamos colocar aqui Como target Alguns castelos Eu não quero que participem Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se tem como fazer Mais um Covert Ops Aqui 2400 Pra destruir a muralha Vamos ter que ver Como é que faz Isso aqui Se o raise Funcionar Que é o arrasar Se o arrasar Funcionar A gente tem condições De destruir Ali Ae Funcionou Talvez eu devesse apenas Tentar melhorar Minha economia Mas aí que tá Eu já tirei Os gardens Daqui Que estavam Atrapalhando Né Pra melhorar Minha economia Eu só Só vou conseguir Melhorar ela Se eu fizer As paradas Aqui Tipo Trading Tal Eu não vou fazer Eu vou melhorar O que já tem Training grounds Eu nem sei Se eu preciso ter Muito soldado Nessa cidade aqui Mas tudo bem Acho que só Pra eu melhorar A economia Pra melhorar Eu vou ter que Criar alguma coisa Ou dar um upgrade No que eu já tenho Senão É desperdício De dinheiro aqui Aqui tá ficando Sem comida Toda hora Né Essa região É uma das que Mais tem problema Com comida Né Deixa eu ver Civil Eu acho que essa região Tá tão longe De cara Seria melhor Essa região Servir de De mercado Porque ela tá longe Do que ela servir De combate Né Vamos ver aqui Aqui eu queria Colocar defesa Né Mas não vou colocar Vai ter que ser marcha Nunca consigo mexer Aqui Deixa eu ver aqui Ataque Aqui tá certinho Aqui tem até estábulo O negócio tá louco O negócio tá louco aqui Será que dá pra melhorar Essa muralha aqui Improve commerce Será que dá pra fazer Uma grana aqui Dá pra aumentar Em 200 o dinheiro Deixa eu ver Vamos fazer com esse velho Aqui Vamos ver se isso melhora O tanto de dinheiro Que a gente consegue Aqui Eu quero muito Tomar aquele castelo Ali pra gente poder Cercar os Otomo Se eu Olha Um oficial Chegou na idade Moshihisa Shimazo Maluco Ele tem confusão Pera aí Acho que eu vou botar ele Pra servir papai Deixa eu vir aqui Não que o Shimazo Esteja ruim Eu vou deixar o Shimazo Bem aqui Deixa ele aqui Deixa eu ver um negócio aqui Esses caras tem um rosto Tudo igual Às vezes eu fico pensando Que Eles estão servindo Aqui Esse maluco aqui Vamos botar o filho Aqui Moshihisa Cara Esse maluco Tem uma cara de velho Vou te contar O que que o jogo Tá mandando Eu dar A Peace Tribe Até agora Aqui né Depois eu faço isso Quando terminar A militarização Porrada Vai cantar aqui 23 dias Tá demorando hein Será que dá pra destruir A muralha daqui Dá pra destruir A muralha do inimigo Aqui 90 dias 45 Esse cara aqui A gente tem que destruir Rápido Ou 90 dias Será 90 dias Vai demorar Mas a chance De destruir É muito alta Eu acho que seria A dele tem A dele tem A dele tem mais chances De sucesso Vamos lá Vamos usar a estratégia dele Pra destruir Vai reduzir o HP Do castelo É aquela parada É aquela parada Mais chance Boa Castelo Agatha Castelo Hito Toyoshi Tá todo mundo O Jin Shinsai tá parecido com o Shimazo Em questão de força Vamos vir pra cá Vamos cercar o Deixa eu tirar esse cara aqui Vamos tirar um soldado aqui porque ele não Essa unidade aqui é ruim Rapid Assault, vamos lá Vamos lá, esse cara aqui 130, deixa eu juntar Mais um pouquinho, ele chega antes Esse cara aqui já pode vir O foda aqui é vir pra cá Com todo mundo, né Mas vamos ter que ir com todo mundo, não tem como Vamos lá, porradaria Suprema Beleza, a militarização no castelo do Takahisa Acabou também Vamos lá, Takahisa, é nosso Vai ser nosso aqui, né Cara, nível 2 de cavalo Nível 8 Cara, a gente tem umas paradas boas aqui Eu vou Provavelmente upar a cavalaria Porque São habilidades boas De se ter um exército Cavalo e tudo mais Aqui tem 5 mil Eu acho que eu vou Marchar agora Vamos lá Marcha logo agora, né Vamos logo Os filhos do Shimazo quebram o jogo de verdade Quando a gente vai brigar, os caras estão sempre fortes aqui Boa, melhoramos o comércio com o velho ali O negócio é o seguinte agora Agora a gente tem que pegar esses caras aqui, ó Pode marchar pra lá? Pode Mas não é melhor vir pra cá? Não é muito melhor vir pra essa direção aqui? Castelo Kurume Eu acho que é muito mais inteligente ir pra aquele castelo Kurume ali em cima Do que marchar direto pro castelo inimigo, né Mesmo que Todo mundo indo pro mesmo castelo Seja mais efetivo Se eu conseguir tomar esse castelo aqui Eu posso me considerar um homem feliz Se eu tomar esse castelo aqui E depois esse castelo aqui Não nesse episódio, provavelmente Mas se eu tomar Pelo menos Os dois castelos aqui Eu sou um rapazinho feliz Ó, aqui tem Vamos vir aqui Vamos marchar com esse velho aqui, vai Marcha com esse idoso aqui Vem pra cá com esse cara aqui também Dá pra marchar com um monte de gente aqui E sabotar o inimigo ali Marcha pra cá Vou fazer um ataque Um ataque bem Porra louca aqui contra o Os Otomo Vamos ver como ele se sai Esse cara aqui não vai marchar, não? Hum, esse cara aqui tá Hum, ele tá recrutando gente, né Ok Logo logo esse cara vai vir com a gente Vamos só esperar Enquanto isso, os caras tão vindo pra cá, ó Eu tô fazendo eles terem que vir pra cá Todos os aliados dos Otomo Tão vindo pra cá Rebuild Castel Town Ahn, tá bom Carcela vai virar um Supply Station agora Incitar Nossa, olha isso, cara Por que que os nossos Nossos personagens ficam mandando incitar um cara Que tá do outro lado do planeta, tá ligado? Não faz sentido isso É chato É irritante isso Hum, aqui tá destruindo Deixa eu ver se dá pra fazer mais um Covert aqui Arrasar Incitar Acho que eu vou fazer os dois aqui Vamos lá Pronto Bota pra fazer dois aqui Beleza, tá matando Tá morrendo um monte de gente Deixa eu ver Dá pra fazer uma batalha boa aqui Caramba, a gente tá em desvantagem Mas deixa eu ver Dezessete mil Contra Vinte e sete mil Só duas unidades A gente tá numa desvantagem Fudida, galera A gente matou as unidades do cara aqui Vai chegar mais gente aqui Eu acho que dá Com esse pessoal que tá aqui A gente consegue lutar Não consegue com aquele pessoal que tava ali Vamos ver aqui Vamos ver aqui Quinze mil contra... Será que dá agora? Agora dá Agora dá, mano Vamos lá Ahn, vamos lá É claro Você vem pra cá Takahisa E esse cara Vem pra cá A gente tem que começar Brigando com quem vier pra cima Mata aqui Vai tomar tiro 900 Beleza Morreu bastante Vamos ver quanto dano vai dar aqui também Mil Caramba A gente tá dando muito dano com o Mosquete, cara É muito dano Vamos ver o seguinte Vamos ver o seguinte Vem pra cá agora A gente tirou a mobilidade do cara Quando isso aqui ativa A gente pode dar uma Descansada Pra poder matar os outros Quando o Takahisa ativar a mobilidade Desativar a mobilidade dos outros Eu posso aproveitar disso Pra poder atacar os aliados dos outros Beleza, pincel no maluco aqui Agora o cara vai morrer muito mais rápido Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Eu acho que eu ganho desse maluco aqui Vamos cercar esse merda aqui Vamos pegar esse cara aqui Beleza, confundimos ele Esses objetivos, cara Sendo muito sincero Esses objetivos são irrelevantes Caraca, eu dei mole Eu dei a volta aqui pra pegar o objetivo Vou acabar morrendo Beleza, tomamos aqui o B Eu acabei fazendo merda, galera Eu acabei matando o cara O cara acabou ficando cercado aqui Vai morrer Se ele conseguir ativar Já era, morreu Caralho, mano Acabei fazendo merda aqui Mudeu Eles vão destruir aqui, cara Não tem o que fazer Caralho O Shimazo tá muito lento Ah, já era Ah, já era, mano Já era Já era Quebrou aqui Cara, fiz merda, galera Eu nunca fiz uma merda tão grande quanto essa Essa foi a batalha mais imbecil da minha vida Eu devia Eu não devia ter deixado o cara me cercar E eu fiz merda Eu fui separar o cara pra poder Ah, fiz merda Começou bem e terminou mal É isso Perdei uma batalha Agora eles vão Eles vão fuder com a gente aqui Eles vão fuder com a gente aqui Agora fuderam Não, não fuderam com a gente, não Não fuderam com a gente, não Olha Eu vou encerrar por aqui Ah, a gente sai enquanto tá ganhando Enquanto tá perdendo também Ah, e vejo vocês no próximo episódio De Nobunaga's Ambition Eu acho que a gente tá indo muito bem Destruímos um clã O clã Otomo tá apanhando para um cacete Pro clã Mori Que logo, logo vai atacar Eles tão militarizando por um motivo aqui Logo, logo o clã Otomo vai apanhar E vai morrer aqui E a gente vai destruir esses caras aqui Fui!